Para estudar o Buda Dharma, devemos ter convicção. Não devemos pensar que os ensinamentos do Buda são impossíveis de praticar. Não devemos pensar que, por sermos seres humanos ordinários e termos muitas aflições e falhas, não podemos praticar. Isto é errado. Ao invés disso, devemos refletir assim. Eu tenho muita vontade de estudar e praticar o Budismo. Eu sei que o Buda Dharma é um ótimo sendeiro. Também tenho muita vontade de praticar. Mas não devemos pensar que o Buda Dharma é muito difícil, tem ensinamentos muito profundos. Então, essa prática é inatingível para mim, um mero mortal. Eu nunca vou conseguir atingir a liberação nesta vida. E também não devemos pensar que, ah, mas eu não tenho muita inteligência. Não tenho capacidade para entender os ensinamentos. Eu não consigo compreender os textos quando os leio. E tenho muitas aflições. Não consigo me concentrar. Na verdade, esses tipos de pensamentos são errados, pois estão baseados na falta de convicção e confiança em si mesmo. Uma vez o Buda disse aos seus discípulos. O que eu ensino a vocês é aquilo que vocês podem alcançar. O que vocês não puderem realizar, eu não os ensinarei. Portanto, o sendeiro que o Buda ensinou aos seus discípulos e que foi transmitido até nós, é completamente praticável e verificável. Contanto que você esteja disposto e deseje estudar e praticar com esforço, o Buda Dharma é definitivamente praticável. O Budismo não é papo furado, não é uma conversa fiada. Muito menos uma teoria vazia. O Buda mesmo diz, um dia de trabalho duro, um dia de colheita. Sete dias de trabalho duro, sete dias de colheita. Um mês de trabalho duro, um mês de colheita. Ou seja, a prática correta nunca será em vão. O Buda Dharma é uma verdade universal, que pode ajudar-nos a alcançar o objetivo corretamente. Por exemplo, se você deseja renascer nos reinos celestiais, o Buda ensina que deve cultivar a generosidade, sustentar os preceitos e praticar a concentração. Se você quiser renascer como humano na próxima vida, deve manter os cinco preceitos e as dez ações benévolas. Para realizar a liberação, devemos nos livrar da cobiça, raiva e ignorância. E devemos ter compreensão profunda sobre a impermanência e o não-eu. Tudo isso não é alcançado através da fé, recitação, cerimônias, rezando ao Buda, etc. Mas praticando o método correto, esses objetivos podem ser alcançados naturalmente. Quando o Buda surgiu neste mundo, ele abdicou do status de nobreza como príncipe, da glória e das riquezas e bens materiais. Ele começou a praticar o sendeiro com pessoas comuns e foi praticando e se desenvolvendo, até finalmente realizar a liberação. Então, o Budismo ensina pessoas comuns, como nós, a praticar o sendeiro. Nós só precisamos estudar na ordem correta, do mais básico ao mais profundo, sequencial e progressivamente, nos esforçando em cada etapa, aprimorando-nos sem cessar. Dessa forma, podemos definitivamente atingir o objetivo. Além disso, o fato de que estamos estudando o Budismo, é devido a termos plantado boas raízes no passado, ao menos com um Buda, dois Budas, três, quatro, cinco Budas. Ou seja, várias vidas no passado, já começamos a praticar com os Budas. Isso é como dito no Sutra do Diamante. Portanto, nós temos causas e condições muito profundas com o Buda Dharma. Todos nós, incrivelmente, já havíamos plantado boas raízes. Então, devemos aproveitar a compreensão da brevidade da vida. Devemos praticar o Buda Dharma com diligência. O Budismo é destinado a pessoas como nós, que praticam e têm convicção no Buda e aprendem com o Buda. Vamos todos praticar diligentemente os ensinamentos do Buda. Amito a Boa. A Boa. A Boa. A CIDADE NO BRASIL